Gente a monte da lama, empilha, 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 empilha De hoje eu venho, isso é rotina Tô nas nuvens, cê tem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o AFT Party Manda os verme pra chacina Oi, 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 oi Então tranquilidade, sabe que eu vou te bater na sagacidade Sabe que mano, eu não tô na minha cidade Mas eu faço um freestyle, mano, vou batendo de verdade Mas eu tô no meu estado Faço um freestyle, remundo improvisado Eu tô fora do território municipal Mas eu te bato no teu estado e teu estado é terminal Ó, pega essa visão Bagulho que é sério, eu vou de improvisação Na batalha do tanque, eu vou sair campeão Depois eu vou pro terminal, pra poder pegar o busão E mano, vai lá assim de improvisação Que eu fui lá em São Gonçalo, meu irmão E peguei o mic na batalha do tanque E na primeira fase eu amassei esse busão Ó, então vem na rima Bagulho que é muito sério, eu vou na disciplina Dia 8 de março tá chegando, eu vou qual é Eu nasci na minha mãe, sou o bendito fruto entre a mulher Então pega a visão Eu te abasso um freestyle de improvisação É porque hoje em dia tem muito agressor Eu só levanto a mão pra minha mulher pra poder entregar uma flor Eu sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ! DJ! Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ! DJ! Me dá licença que eu quero mandar uma rima Falou de terminal não, hoje sua vida termina Aí amigo, eu tô chegando Você falou que tá em São Gonçalo Tá se aproximando Não interessa o território Em qualquer lugar do Brasil O choice vai causar teu velório Teu arrombado Hoje você morre Vai pro ML e o hospital não te socorre Eu faço a rima Sempre se alonga Eu sou mais 13 de março Eu prefiro o álbum do Djonga E pra ouvir da rima Você é chato Eu trago a rima que é sempre um artefato É algo como uma antiguidade Você tem que tratar E observar a qualidade Porque eu tenho rima aqui para te dar Se você quiser, irmão, eu posso até te leiloar A rima Mas você não consegue compreender A rima que eu te trago é muito mais que proceder Você fica dançando, você entende que é um romance Minha rima tem história e você faz o break dance Segundo round MC Churse atacando Vem que vem, DJ Ae Puxa mais pra casa Ae 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 Agora, sempre muito calmo, porque cê sabe minha mente não vai embora Você é tipo Lincoln, você é tipo Lincoln Fala pra caralho, peida no momento decisivo Eu faço a rima agressivo, sabe como é, meu amigo? Aqui eu sou positivo, no rap, enquanto você é sempre negativo Você sempre diminui, aqui no improviso, no freestyle É um detalhe, desculpa falar, mas agora tu toma um baile Tu toma um baile inteiro por observar Que eu tenho muito mais do que rima pra te agradar Eu não vim te agradar, eu vim bater em você Falou que tem sagacidade, que tem proceder Você tem qualidade, tem sagacidade A única coisa que você faltou aqui é ataque Você não atacou, então eu vou fazendo sempre agora a minha improvisação Do coração eu trago emoção Você é só um emocionado, pra mim não passa de cuzão Aqui é o time do Foda, grande pra caralho Tranquilidade, falou de Lincoln Falou de Lincoln, falou de Lincoln É assim, ó, eu vou puxar um grito aqui, tá ligado? Teve um mano igual o Didier Rádio e vocês se foi Infelizmente, o mano se foi, tá ligado? O mano lá da Zona Norte Quando eu gritar Eterno, vocês gritam Ferreira, já é? É isso É mais ou menos assim, ó Ó, ó, ó Revolução da espécie, o mais brabo de Madureira é Eterno Eterno Revolução da espécie, o mais brabo de Madureira é Eterno 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 Eu não sou o Lincoln, eu sou o luxo Tu toma caneta, eu agito o Ronald Gorducho Logo no castelo, que eu vou te amassar Mano, e no freestyle sabe que tu não vai aguentar Aí, sabe, eu te estraçalho Gordo joga a bola Mano, o gordo também joga até o baralho Só que eu faço rima e te estraçalho O bateu do Goiás era quando jogava pra caralho Aí, o que eu pego a visão Foi mais ou menos, eu te mostro Só na improvisação Quer fala de Mengão? Me desculpe o transtorno Pode levantar a plaquinha, tem rima do Gabi Gordo Ó, mano, você não sustenta Pega o Lincoln Sério e o Gordão te aposenta Só que com você eu não quero treta Toma a punchline Tu, tu, arrasta a teta Pega o Lincoln Sério, pega o Cavacelo Olha ali o freestyle Olha ali, o que eu vou aguardar Olha ali, olha ali Vou aguardar o sapatinho Mandar Jesus multiplicar o pão e o peixe que o gordo comeu tudinho Direito de ataque nesse Gordão ZN, certo? Vamos ligar uma família Primeiro é o Gaspar da Dois Rapaziada Marulho pra viver a batalha da noite É do vivo Gordão ZN Chase, Chase Gordão ZN Barulho que gostou da rima do freestyle do MC Choice Barulho que gostou da rima do freestyle do Gordão ZN Bota o ZN Choice Confuso, faz a mão aí, confuso Dormais um Dormais um Dormais um Lembrando tudo Dormais um Dormais um Dormais um Dormais um Dormais um Dormais um Quer fazer um lagulho então? Barulho é Mr. Chase Dormais um Godão ZN Dormais um Toma OQ E o que quer ver? E a verdade um Dormais um Bota o ZN OU Dormais um Dormais um Dormais um Dormais um Dormais um Lua, 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 roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Se você é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Aí, tranquilidade. Aí, ah, 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 ah. Então, meu mano, uma coisa eu vou ter que falar. Aqui, tsunami, a batalha do tanque, começou a patrocinar. Só que o gordão vai te estraçalhar, aqui, tsunami, tô na praia. A baleia é quem comanda o mar. Eu, na, vou fazendo a rima sempre tranquilão. Você é a baleia, meu Mike virou o arpão. Eu era ruim, mas eu gostei a evolução. A rascaeta tá tranquilo, então eu sou o Inharão. Oh, 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 oh. Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade. Aí, aí. Mano, sabe que você tá de bobeira. Hoje tu vai tomar o vinho pro Reinaldo no final da carreira. Só que, meu mano, sabe? A rima engana. Eu sou Adriano Imperador, gordinho, tiamassa e bebo brama. Eu vou fazendo a rima agora no embalo. Eu quebro tua cara, a barreira me chama Roberto Carlos. Oh, 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 oh. Mano, é como se fosse uma batida de falta. Não é batida de falta, meu mano, então tô tranquilo. Bagulho que é sério, cheguei e analiso. Sabe, mano, que você é bobo. Que é Roberto Carlos, canta pro especial de 20 anos na Globo. Eu posso arrumar agora, você sabe assim. Eu vou fazendo do início até o fim. Eu faço o verso improvisado. Eu sou Roberto Carlos, você só é cruzeiro se for rebaixado. Eu sou o primeiro, vai tomar no cu, eu sou uma estrela. Minha mãe falou, eu sou cruzeiro do sul. Família Bambistane, sabe que correria. Hoje tu morre e reza pra as três avemaria. Tu representa a uma estrela que é o cruzeiro do sul. Representa a nação flamenguista, dez estrelas do ninho do urubu. Eu posso ainda dar de verdade. Sente agora toda essa minha realidade. Salve, família Terceiro Raul, junto. Aí, agora a primeira batalha da noite já começou como? Rapaziada, deixa eu pedir um bagulho pra vocês. Barulho pra batalha! Aqueles piques, pede aí, Jeppi. Terceiro Raul, certo? Tá ligado? Chase e Gordon ZN. Barulho de quem gostou da rima do freestyle no terceiro Raul do Gordon ZN! Barulho de quem gostou da rima do freestyle no terceiro Raul do MC Choice! MC Choice! Gordon ZN! MC Choice para a próxima, certo? Salve, Stey, Jordan, que eu tô vendo daqui! E aqueles piques, adquira as palmas!